E um mistério na sala de cirurgia. Como esta mulher foi operada sem anestesia geral e não sentiu dor. É fantástico! A sala de cirurgia está pronta. Sônia se prepara para retirar um tumor maligno do seio sem anestesia. Você tem alergia a muitas coisas? Muitas, quase todas as coisas. Eu sou muito alérgica. Isso aí, nem pensar. Mas como fazer uma cirurgia para se livrar de um câncer sem anestesia? Eu sozinha fui descobrindo, cadei a fórmula. O caminho foi a hipnose. Muita gente já viveu essa experiência. Você está na condução, no carro, no ônibus ou no metrô e o pensamento começa a ir longe. Você nem percebe as pessoas, a confusão em volta. Quando chega ao destino, nem se lembra do trajeto. Essa viagem mental é muito parecida com o transe hipnótico. Foi para essa viagem que Sônia se preparou fazendo várias sessões de hipnose antes da operação. Aqui na sala de cirurgia, o especialista chamado de hipnólogo prepara o transe. Para entender melhor a hipnose, viemos ao consultório de Mohamed Bazi. Não existe um raio que sai dos meus olhos, alguma coisa que sai das minhas mãos que hipnotize alguém. Existe sim uma técnica. Existe uma maneira onde eu vou usar uma forma monótona, repetitiva, tranquila de conversar com a pessoa. E essa forma monótona vai criar esse estado de consciência adequado a isso que eu estou querendo. Tudo começa com o relaxamento. Falando pausadamente, o hipnólogo procura ativar áreas do cérebro que ele pretende atingir, como as responsáveis pelo prazer, segurança e sensação de anestesia. Pega a sua mão e no doce da sua mão começa a friccionar. O hipnólogo pede para eu massagear a mão e começa o processo de sugestão. Então agora eu peço para você lembrar de uma situação de anestesia. Passados cinco minutos... Eu senti uma picadinha muito de leve. Se você falar que eu posso, eu introduzo. Se você falar não, eu vou introduzir. O que você acha? Posso? Pode. Já foi. Nossa! Como Sônia teria de passar por uma grande cirurgia, a hipnose tinha que ser muito mais profunda. Por isso, ela ficou quase uma hora se preparando. Na minha cabeça, eu ia para um lugar maravilhoso, maravilhoso, cheio de flores, sabe? Águinha caindo, aquele sol levinho. A hipnose ganhou reforço da eletroacupuntura. A acupuntura, ela tem algumas limitações em cirurgia. Normalmente, a pele, ela não tem uma liberação total da dor. E a hipnose, ela ajudou muito nesse aspecto. O cirurgião de mama só aceitou participar depois de testar a hipnose num procedimento anterior. A biópsia é por que Sônia passou. Ela suportou muito bem. Então, essa experiência inicial de fazer esse procedimento sem nenhum anestésico, foi a base para a gente aceitar fazer um procedimento maior nessas mesmas condições. A cirurgia. A cirurgia. Sônia só recebeu uma dose muito pequena de um anestésico local testado antes. Ela estava um pouco mais desperta do que o necessário. E eu acabei fazendo um anestésico local. Só que metade do que usualmente eu faria. Mas é uma anestesia local, tipo uma anestesia dentária. Entendeu? Então não traz nada de consequência depois da cirurgia. As imagens impressionam. Enquanto os médicos cortam tecidos e mexem na musculatura, Sônia conversa com o hipnólogo e vai recebendo boas notícias. Deu para retirar o tumor com margem. Então o teu tecido mamário vai permanecer. Sim. Tudo bem? Muito obrigado. Deixo aqui presente. Não sente dor, você sente mexer. Ainda em transe e sem tomar nenhum analgésico, ela senta na mesa para terminar o curativo. E pouco depois já está no quarto. Agora estou bebendo aqui, entendeu? O meu drink favorito. Uma água. A redição da mente. A chamada hipnose de palco gerou muito preconceito sobre a técnica que é antiga na medicina. A hipnose simplesmente faz com que ela amplie a sua percepção. Então ela não apaga. Ninguém pode pedir para que ela faça algo que ela não quer fazer. Sônia é uma paciente especial. Pratica meditação há muito tempo e por isso respondeu bem. Medo ela teve, mas enfrentou e venceu. Para muita coisa eu sou muito medrosa. Mas a minha confiança de que isso ia dar certo era tão grande que deu tudo certo.